Aqui quem fala é o Fauzi, atual presidente do comercial. Hoje é um dia muito especial para nós e ao mesmo tempo nos deixa com o coração bastante apertado porque está se despedindo de nós no dia de hoje o nosso lendário goleiro de mãos limpas, o Sr. Tomires está se aposentando, está saindo do quadro de funcionários do comercial, mas não saindo do comercial. Tomires, o comercial te ama, até porque você ama e muito o comercial. Quero na qualidade de presidente e em nome de toda a diretoria do comercial futebol clube a te agradecer por tudo que você fez durante todos esses anos, entre jogador e funcionário. São aí praticamente 40 anos, né Tomires? Muito obrigado por toda a sua dedicação, por todo o seu amor e que Deus te abençoe, que você se cuide daqui para frente e que recebamos a sua costumeira visita daqui para frente que se torna uma praxe, um costume de estar indo ao estádio assistir os jogos ou pelo menos para tomar um café conosco lá, tá bom? Fica com Deus, fica aqui minha imensa gratidão por tudo que o senhor fez pelo nosso comercial futebol clube, tá? Eu te amo, o comercial te ama e sabemos o seu valor, tá? O que você, Tomires, significou na história do comercial futebol clube? Muito obrigado. Fica com Deus.